Essa noite eu saí com a garota de programa Fomos lá em casa, conversar na cama Fomos lá em casa, conversar na cama Cinquenta reais, o que é que ela faz? Cinquenta reais, o que é que ela faz? Ela quica, ela quica, ela quica com a bunda pra trás Ela quica, ela quica com a bunda pra trás Ela quica, ela quica, ela quica com a bunda pra trás Ela quica, ela quica, ela quica pra trás Olha que eu vou botar mais dez, só pra ver como é que é Vou botar mais dez, só pra ver como é que é Ela quica, ela quica, ela quica com a bunda pra trás Ela quica, ela quica, ela quica com a bunda pra trás Ela quica, ela quica, ela quica com a bunda pra trás Ela quica, ela quica, ela quica com a bunda pra trás Eu vou botar mais vinte só pra ficar legal Vou botar mais vinte só pra ficar legal Ela sempre joga beijinho, ela aceita com a cara de gol Ela sempre joga beijinho, ela aceita com a cara de gol Eu vou botar mais trinta só pra ver a reação Ela machuca, ela machuca, ela machuca no meu palhação Ela machuca, ela machuca, ela machuca no meu palhação Ela machuca, ela machuca, ela machuca no meu palhação Ela machuca, ela machuca, ela machuca no meu palhação